Estou fazendo um videozinho aqui A gente assistindo Harry Potter Mostra a barraquinha Mostra a barraquinha Essa barraquinha que vende a pipoca E o cachorro guente por 5 reais É a gringada aqui toda sentada Assistindo o filme deitado no chão Depois o brasileiro que é pobre ainda É Obrigado